SBT Interior de volta, olha só, mais um ponto de apoio pegou fogo nesta madrugada em Rio Preto. Essa já é a segunda ocorrência registrada depois que o Ministério Público pediu que a Prefeitura seja mutada por conta desses incêndios. Logo pela manhã, o Corpo de Bombeiros trabalhava para conter o incêndio no ponto de apoio do bairro Jardim Antunes, região norte de Rio Preto. Um monte de entulho misturado com galhos secos facilitava a propagação das chamas. O fogo começou pela madrugada e um funcionário que toma conta do local disse que não sabe como o incêndio começou. Esta já é a segunda ocorrência registrada em pontos de apoio desde que o Ministério Público pediu a condenação da Prefeitura nesse tipo de ocorrência. A pena é de mil reais para cada incêndio em pontos de apoio. Além disso, a Justiça determinou que a Prefeitura cerque essas áreas e faça a limpeza com mais frequência para tentar evitar os incêndios. E olha, a Prefeitura diz que todas as medidas para evitar novos focos já foram tomadas e que esse tipo de ocorrência trata-se de incêndio criminoso. Fato, inclusive, já foi informado à polícia. Quanto ao Ministério Público, assim que for notificada, a Prefeitura irá prestar todos os esclarecimentos. Fato, 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 Fato